A gente movimenta intenso no sistema Ferry Bolt na manhã de hoje, hein? Ramon Lisboa mostra pra gente a situação agora ao vivo, volto com ele aí direto do terminal lá de Água de Meninos, onde tem fila de caminhão, tem fila de carro leve, veículo pesado e fila de gente também, a gente volta com você, destrichando tudo pra gente, Ramon, direto daí. Bora, Cazé, tem fila de tudo, muita gente tá reclamando, tempo de espera neste momento de acordo com o filômetro da Internacional Travessias de cerca de duas horas aqui em Salvador, atravessando pra Bom Despacho, no sentido contrário, o tempo é um pouco menor. Pra você que tá querendo analisar tudo, eu vou até mostrar aqui no site, estou com o Sérgio Borges, a atualização demora um pouco mais, né? A última atualização foi de 10 horas e 7 minutos, aqui no Ferry Bolt em Salvador, a fila é intensa, pouco mais de duas horas de espera, do outro lado da cidade, no Bom Despacho, a fila é menor, menos de 30 minutos. A gente já ouviu alguns motoristas, estão reclamando bastante, principalmente na fila de prioridade. A gente percebeu que acabou de liberar o acesso aqui para entrada de prioridade, mas a reclamação maior é realmente da fila de prioridade, segundo as pessoas, os motoristas têm um tempo maior de espera. Eu já conversei com outras pessoas, disse que a fila convencional, que não é de prioridade, tá demorando em torno de 40 a 50 minutos. A Internacional Travessias, ao questionado pela nossa produção, disse que tem neste momento quatro Ferres em operação, tá? Outras pessoas dizem que só tem três Ferres em operação. Neste momento, que é confirmado pela Internacional Travessias, são os FECs Maria Bethânia, Rio Paraguaçu, Pinheiro e Zubim dos Palmares. Bora acompanhar, conversar com o povo, né? A gente pegou um momento bom, que é o momento da liberação dos carros, mas ao mesmo tempo para conversar um pouco mais difícil. Deixa eu ver se eu consigo falar com esse rapaz, que neste momento teve o veículo parado, todo mundo não quer falar a gente a respeito. Tem muito... Aqui, ó, vou conversar com o senhor, tudo bom? Tem quanto tempo já de fila aqui, esperando? Ah, já tem uma rapa, velho. Uma o quê? Uma rampa? Como é uma rampa de espera? Uma rampa quer dizer na linguagem baiana. Em uma rampa, tem quantos minutos? Na rampa. Uma hora, mais ou menos. Tá indo pra onde? Tô descendo na costa norte aí, Santo Antônio. Tia, é. Né, São Taroato, Berá. Olha, eu tô com o Casimiro Neto ao vivo, a gente trabalha sexta-feira. Sexta-feira que é o feriado, hoje é quarta-feira, o senhor já tá viajando. Tá de folga, tá de férias, tá de atestado, tá aposentado. Trabalhando, meu nome é trabalho, é apelido de horaista. Graças a Deus. E nem começou o feriado, já tá assim a ser esse. Imagina a sexta-feira, retorna que dia. Tem a visão dessa ponte aí, velho, quando vai sair? Aí, infelizmente, não gostaria de ter, porque aí era uma notícia boa pra gente formar. Obrigado, viu, meu amigo? Boa viagem. Deixa eu conversar aqui, amiga. Tá no táxi, tudo bom, gente? Tá até com cachorro, pelo amor de Deus, não me morda. Tão indo pra onde? Bom dia. Boa, tá pariga. Tem quanto tempo na espera aqui, já na fila? Cinco minutos. Cinco minutos? É. Aí, saiu voando. Cinco minutos só na espera? Ó pra aí, Cazé. Uma hora dessa. Tá me trolando, rapaz? Chegou aqui mais ou menos que horas? Tem meia hora que eu tô aqui. Meia hora, né? Eu tô com medo do cachorro. Obrigado, viu? Esse cachorro tá botando o roxinho pra fora, pra morder daqui pra ali. Tudo bom, meu amigo? Deixa eu conversar com o senhor. Me ignorou. Tá difícil, viu, Cazé? Tá difícil. Mas a gente vai na luta. O povo tá chateado pela espera na fila, hein? O povo tá chateado. Tudo bom, meu amigo? O povo tá chateado, tá na fila. Tem quanto tempo aqui na espera? Meia hora. Meia hora. Tá indo pra onde? Pra Veracruz. Vão passear. Deixa eu entrar um pouco na semana de vocês. Me contem um pouco. Vão passear? Estão de férias? Estão de férias, estão sim. A garotada aí já tá de férias do colégio. Abaixa o vidro de trás pra gente mostrar. Os meninos já estão de férias do colégio, né? Não, estão sim, estão sim. Aí vão ficar na praia, curtindo, no sol, aproveitando, né? É, é. Mas larga o celular na hora de aproveitar a praia pra curtir, né? Não pra guardar recordação. A gente, quando era pequeno, sempre tem uma recordação da ilha. Daqui a pouco a gente retorna, viu, Cazé? Mostrando o outro lado aqui da fila de São Joaquim, sentido Bom Despacho, que é o lado dos pedestres. A fila é um pouco menor em relação à de carros. Daqui a pouco a gente atualiza, porque tem muita gente que tá acompanhando o QVP, tá querendo saber como é que tá acompanhando a fila pra sair de casa. Hoje é quarta-feira, muita gente já tá se antecipando. Se puder se antecipar ainda mais, é melhor ainda. Daqui a pouco a gente volta, Cazé. Um abraço. Outro. Obrigado, Ramon. Enquanto a ponte não vem, conserta o ferro também. Olha a situação do Ferreboot mais uma vez. Deixa eu voltar ao vivo com o Ramon Lisboa. Muita gente, movimento intenso, hein, no Ferreboot. Muita gente podendo viajar, já tá pegando fila lá no sistema, como se fala. Ô, Ramon, de volta com você. Brilhando no telão e no sol também. Onde é que tá essa fila? Conta pra gente. Faz parte, Cazé, faz parte. Tudo pra levar informação ao nosso telespectador. Já adianto. Estive lá dentro, na parte de pedestre. O movimento tá super tranquilo. Vai sair um Ferre agora, meio-dia. Então, o movimento tá bastante tranquilo. A reclamação maior em relação à fila de carros. Bora mostrar. Tô com o Sérgio Borges agora na imagem. É até uma informação pra gente passar, Cazé. Porque durante muito tempo não tinha um embarque de caminhões grandes, né, dentro do Ferreboot. E a gente mostra agora na imagem de Sérgio Borges. Sérgio Borges, os caminhões transitando normalmente. A CCR, me perdoe. A Internacional Travessias. CCR do metrô. A gente mostrou a lentidão do metrô na manhã desta quarta-feira. Mas a Internacional Travessias diz que tá tendo um controle para os veículos menores possam passar e atravessar tranquilamente. Mas amanhã não vai ter o acesso dos caminhões aqui no Sistema Ferreboot. Deixa eu tentar conversar com as pessoas. Tudo bom, minha amiga? O povo fica meio bloqueado. Tudo bom? A gente tá trabalhando. Hoje é quase véspera de feriado. Vocês já estão embarcando. Tem quanto tempo na fila? Trinta minutos. Trinta minutos. Então, Alunga, espera ou vale a pena pela travessia? Vale a pena. Vai de férias? Vai a trabalho? Bate volta? Bate volta. Volta ainda hoje? Não, sexta. Volta sexta. No dia do caos, né? Mas geralmente o caos é aqui em Salvador, não do outro lado. Boa viagem, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. A gente vai acompanhando o casé. A gente até atualiza agora o nosso telespectador, porque a fila não tá tão grande como no início da manhã desta quarta-feira, no Bom Dia Bahia. A Silvana até mostrou que a fila tava bastante intensa e extensa, mas não chega nem à feira de São Joaquim. São 11 horas e 49 minutos. Tem muita gente tentando atravessar pra curtir a quarta-feira e a gente vai tentando conversar com os motoristas que estão aqui na fila. Muitos não querem falar, a gente respeita, ficam tímidos, mas a gente é ao vivo no QVP, tenta de tudo. Tudo bom, meu amigo? Deixa eu atrapalhar a conversa do senhor no WhatsApp. Aqui a TV Era Tu, tô com o Casimiro Neto. Eu tô com o Casimiro Neto ao vivo. Tem quanto tempo na espera? Não vai dar entrevista. Tudo bem, ele tá retado. Eu acho que ele tá na fila, casa. Com certeza. E aí ficou chateado pela longa espera. A gente respeita todo mundo aqui, né? Deixa eu conversar aqui com o casal. Tudo bom, minha amiga? Como é que tá a senhora? Bonitona. Tá indo pra onde? Pra ilha de Itaparica. Ilha de Itaparica. Vai curtir, é? Vou. Vai ficar quanto tempo lá? Me conte. Por enquanto, dois dias. Dois dias. Dois dias. Tem quanto tempo aqui na fila? Tem dez minutos. Dez minutinhos. Tem quanto é rápido, né? Tá. Não. Tá rápido ou não? Tá demorando um pouco. Tá com o Neto aí, é? Deixa eu quebrar meu cinegrafo. Você até se agachou pra entrevistar. Vou conversar com o marido da senhora. É o marido da senhora? Pelo daqui a pouco não tá casando ninguém ao vivo no QVP. Tudo bom, meu amigo? Eu quero saber, porque muita gente questiona sobre o trajeto via estrada. O senhor prefere pegar o ferro e pegar essa fila e não ir pela estrada, é? Sim. É, porque eu costumo já, sempre vir por aqui. Eu vou pra estrada, quando eu vou pra Maragujip, aí eu pego pra estrada. Mas... Tá vida boa, né? É, aí, mas por enquanto... Estão aposentados, né? Sim, sim. Coisa boa. O Netinho que aproveita. Olha lá, Sérgio. Mostra o Neto lá no fundo. Tá aproveitando até demais o ar-condicionado, Casé. Tá dormindo de boca aberta. Obrigado, viu, gente? Boa viagem. A gente vai seguindo, vai mostrando, conversando com o povo. Muita gente quer falar. Esse aqui já dormiu. Ligou o ar-condicionado, dormiu igual o menininho ali. Tem muita gente indo a trabalho também. A gente percebe que é um carro do Tribunal de Justiça. Então é isso, viu, Casé? Pra gente não se estender muito, não ter que atrapalhar também o descanso. Muita gente tá descansando na fila. Tá demorando. Vem cá, mande um abraço pra Casé aqui, ó. Casé tá ali ouvindo. O Bahia 8, 1 a 0 o Bahia 8, né? Diga que vai dar quanto o Bahia é hoje. 1 a 0. 1 a 0. O Bahia vai dar gol de quem? Vai ser gol de... É o Everaldo. É o Everaldo, coitado. Não tá fazendo gol de jeito nenhum. Mas vai fazer hoje, né? O importante é que o Bahia não se apega. Fé pra todo mundo. Tudo bom, na vida boa, numa pose retada vocês aí, né? Nossa, tá bom demais. Esse calor aqui... Abre esse vidro aí rapidinho. Só pra gente aproveitar e continuar. Vocês são de onde? Com certeza, eu sou de Minas. De Minas. Primeira vez em Salvador, já conhece nossa terra. Eu já peguei aqui, mas essa pirambeira aqui nunca peguei, não. Bom... E aí, tá gostando, tá curtindo? Passeio turístico também, pegar o Firebolt? Quarenta minutos aqui parado, calor. E a gasolina aqui lute. A gasolina comendo. Tá ótimo. Perdendo dia. Tá ótimo. Tá ótimo. A viagem tá passando e a gente... Tá de férias aqui, né? Tá de férias. Boas férias, viu, amigo? E hoje eu já tô tomando férias. Faz parte. É a mensagem de paz que o Salvador deixa pra gente. Mas vai melhorar, prometo. Quando você voltar, a gente espera que a ponte Salvador e Itaparica já esteja em pleno funcionamento. Então eu volto com você, viu, Cazé? Qualquer momento, você chama que a gente mostra essa fila longa e divertida com toda certeza. Valeu, Ramon!